Fala galera, Marcelo aqui, mais uma aula de flauta e a gente vai dar continuidade aos exercícios de terceira oitava. Nesse vídeo eu vou trazer alguns exercícios melódicos do livro Tafanel. A gente vai fazer as lições 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67. A gente vai fazer estes exercícios melódicos. Então, vamos aos estudos! Tafanel 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 Amém. 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 Amém.